E tem 28 processos, 48.559.24, 2000, dígito 61, extinção da concessão da UHE Itaucara, localizada no município de Itaucara e Aperib, no Rio de Janeiro, otorgada a Itaucara Energia Limitada e a CEMIGs Geração e Transmissão S.A. Diretor relator, doutor André Piptoni. A UHE Itaucara foi otorgada a Light Sinergia Limitada, atualmente denominada Itaucara Energia, por meio do decreto sem número de 19 de fevereiro de 2001, sendo regulada pelo contrato de concessão de uso do bem público de número 12, de 15 de março de 2001, com vigência pelos prazos de 35 anos. Por meio da resolução autorizativa 2.101, de 15 de setembro de 2009, foi transferida 49% da cota, parte dessa concessão, da Itaucara Energia, para a CEMIG, com a formação do consórcio UHE Itaucara. Em 9 de julho de 2013, o governo federal editou a Lei nº 12.839, que acrescentou o artigo 4A na Lei nº 974, com a seguinte redação, que as concessionárias de geração de aproveitamento de elétricos otorgadas até 15 de março de 2004, que não entrarem em operação até 30 de junho de 2013, terão prazo de 30 dias para requerer a rescisão de seus contratos de concessão, e caso ela faça a sua opção, lhe será assegurado no CUC-EUBEL o seguinte, a liberação ou restituição das garantias, não terão as garantias executadas, não será cobrado o uso do bem público, isso está em lei agora, e o ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos ou projetos, desde que venham a ser usados pelo empreendedor ou vencedor de licitação futura desse empreendimento, poderá ser ressarcido. E sim, isso é isso. E em 12 de julho de 2013, o MMA editou a Portaria 243, aprovando então as diretrizes para a rescisão do contrato de concessão de uso do bem público para a geração de energia elétrica, que compreende aproveitamentos hidrelétricos, esse universo dessas usinas atrasadas em razão de dificuldade, e sim estão atrasadas em razão de dificuldade ambiental. Em 9 de agosto de 2013, por meio da carta número 1 de 2013, as concessionárias solicitaram rescisão amigável do contrato de concessão da OHE em tal cara, conforme então estabelecido no artigo 4A da lei 974, que foi alterado pela 12.839, alegando que restrições ambientais consumiram 12 anos do prazo de vigência contratual. Ou seja, transcorreu-se 12 anos e até hoje essa empresa não conseguiu licenciamento ambiental, que ainda contado com o prazo de 3 a 4 anos de construção, praticamente correu todo o prazo que essa usina teria para remunerar o investimento. Sendo na situação atual inviável economicamente. E pela nota técnica 325, de 26 de setembro de 2013, a Superintendência de Concessões de Autorização de Geração, SCG, encaminhou o pleito e encaminhou suas conclusões para a apreciação da diretoria colegiada da ANEL. Aqui eu só resgato, seus diretores, que quando a medida previsória foi convertida na Lei nº 839, houve uma grande discussão entre os agentes, o Congresso Nacional, todos os atores envolvidos no processo, para se se prevalecia ou uma nova extensão de prazo por 30 anos, ou então criar as condições para que essa usina fosse devolvida e relicitada. E o resultado final é o artigo 4A da Lei nº 974, prevaleceu então as condições para que os empreendedores devolvessem essa usina ao poder concedente, e não há que se falar em prorrogação por mais novos 30 anos. É o relatório. Procuradoria. Aqui, na verdade, já se trata de uma manifestação já em linha com as alterações legislativas recentes. Então, a Procuradoria entende que, sob os aspectos de legalidade, a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Trata-se do pleito de rescisão contratual com fundamento na Lei nº 12.839, de 2013, o qual assegura os seguintes benefícios requerentes. A liberação ou restituição das garantias de cumprimento das obrigações dos contratos de concessão. Na realidade, se não me falta aqui a memória, eu acho que nem... Ah, não, perdão. Aqui das garantias. Então, seria liberação. Acredito que nenhuma chegou a ter a garantia executada. Então, será a restituição. Será a liberação da garantia. Também o não pagamento pelo uso do bem público durante a vigência dos respectivos contratos de concessão. E o ressarçamento dos custos incorridos nos estudos, desde que esses estudos sejam aproveitados pelo vencedor da futura licitação desse empreendimento. Serão essas três condições para devolução. Verifica-se que os documentos apresentados pelos requerentes foram apresentados tempestivamente e estão em conformidade com o requisito da portaria 243, de 2013, que deu um prazo de 30 dias para que isso fosse efetivado. Ou seja, essa possibilidade de devolução não é eterna. Tem uma janela temporal para ser exercida, que seria os 30 dias que traz a portaria do Ministério. E ressalta-se que a nota técnica 325 não avaliou o ressarcimento dos custos incorridos pelas concessionárias no desenvolvimento dos estudos ambientais, recomendando que o Ministério os avalie em momento oportuno. E, com efeito, a SCG recomendou a extinção da concessão da UGA e tal cara, que deverá ocorrer por meio de assinatura de termo de rescisão contratual, conforme estabelecido no artigo 3º da portaria 243, de 2013, do Ministério de Minas e Energia. Esse instrumento contratual estabelecerá a devolução da garantia de fiel cumprimento, a não cobrança do valor do UBP nos termos do artigo 4A da Lei 9074, com relação dada pela 12.839, e os direitos ao ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos. E aqui não é só o ambiental, é o estudo ambiental e o estudo de engenharia também. Mas, desde que seja implementada a condição suspensiva, que é a aprovação do projeto básico pela ANEL, para uso em futura licitação. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, entende-se que a solicitação da requerente pela rescisão do contrato de concessão, de número 12, deve ser encaminhada ao MME, com recomendação favorável para providências pertinentes nos moldes da minuta do termo de rescisão anexa, já referenciada pela Procuradoria-Geral. E cabe mencionar que hoje o primeiro item da pauta da relatoria do Dr. Edivaldo era abrir a audiência pública para o edital de leilão, o A-5, e que essa usina de Itaucara já compõe uma das usinas possivelmente a serem licitadas nesse A-5. E fundado esse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.0059.24.2000.61, voto por encaminhar, então, ao Ministério de Minas e Energia, o requerimento formulado pelas concessionárias Itaucara Energia e SEMIG Geração, de rescisão do contrato de concessão número 12, que regula, 12-2001, que regula a implantação e exploração da OHA Itaucara, objeto do decreto sem número de 19 de fevereiro de 2001, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, com fundamento no artigo 4A da Lei 9074, que teve redação da nova lei, e que também está combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º da Portaria do Ministério de Minas e Energia, 243 de 2013. Eu voto. Tem discussão? É o SCG que manda para o Ministério, né? O processo. Não, aqui é só, é um bocado do timing, né? Porque é uma usina que vai fazer parte do próximo leilão, já me mandaram um e-mail aqui, dizendo que é bom mandar o mais rápido possível, porque tem que sair a oficialização da extinção lá, antes de a gente publicar o edital, ou seja, daqui mais uns 30 dias. De caráter de regime de urgência, doutor Elvio, a tramitação desse processo. É disputar o que manda mais rápido, né? Ok, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia, o requerimento formulado pelas concessionárias Itaucara, energia limitada e semigeração e transmissão, de rescisão do contrato de concessão 12-2001-ANEL, que regula a implantação e exploração da OHE Itaucara, objeto do decreto sem número 19 de fevereiro de 2001, com pronunciamento favorável ao seu acolhimento, com fundamento no dispositivo da Lei nº 9.074. Próximo item. Item 29. загiçando o relatório de imunas,